Refúgio Diário Salmo 10, Oração por Livramento contra os Ímpios Por que, Senhor, te conservas ao monge? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, sejam apanhados nas tramas que planejam. Pois o ímpio se vanglória do desejo do seu coração, o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. O ímpio, em sua arrogância, não busca Deus, em seus pensamentos, não há lugar para Deus. Seus caminhos prosperam o tempo todo, estão acima do seu entendimento, e longe dele estão os teus juízos. Ele diz em seu coração, nunca serei abalado, nunca enfrentarei a desgraça. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, debaixo da língua malícia e maldade. Ele espera emboscado nas vilas, mata os inocentes nas sombras, seus olhos espreitam a vítima, como um leão a espreita em um esconderijo. Ele se esconde para apanhar o necessitado, apanha o necessitado quando o atrai para a sua rede. Ele se abaixa, ele se deita, e os necessitados caem em suas garras. Ele diz em seu coração, Deus se esqueceu, esconde o rosto e nunca verá. Levanta-te, senhor. Ergue a tua mão, ó Deus. Não te esqueças dos necessitados. Por que o ímpio despreza Deus? Ele diz em seu coração, tu não me pedirás contas. Mas tu vês o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima se entrega a ti, tu és o protetor do órfão. Quebrando o braço do ímpio e do malvado, pede contas de sua impiedade, até que não aches mais nenhuma.